Olá pessoal, hoje a nossa pauta é pet, olha que bacana isso dá nome de música, a pauta é pet, a gente está no Veduta Residencial mais uma vez, do cenário bom, com uma companhia boa que eu estou conhecendo agora junto com vocês, como é que se chama essa veterinária, olha que linda que ela é. Eu sou a Fernanda Zambon, da clínica veterinária Univete. Prazer viu Fernanda, uma preocupação da gente tem sido falar sobre estresse, sobre estresse humano, que também às vezes gera um estresse no animal, ou o animal também tem se estressado por causa de muitas situações do dia a dia, da vida moderna na verdade. E trazer a Bela, é isso o nome dela? Oi Bela, quer falar com a gente? Ela não quer falar, ela é tímida. A Bela é uma delícia de companhia e ela fica tão bem, a gente percebe que o cachorro está calmo, ele está tranquilo, também no cenário desse não é difícil. O estresse animal é um fato e o que a gente deve fazer para combater o estresse do animal? Sim, com certeza, ainda mais nos dias de hoje, né, que na vida corrida do humano, acaba deixando o cão sempre muito preso, principalmente se mora em um local, assim, apartamento e tudo mais. Que nem aqui, como tem muito espaço, o que é a prioridade? Chegou em casa, passear com o animal, pelo menos assim, 40 minutos, uma hora por dia, muito importante. Agora você me pegou, eu passei 10 minutos, não resolve? Não, muito pouco, porque ele tem muita energia, principalmente dependendo da raça. Se é um golden, por exemplo, um labrador, ele precisa de até duas horas ao dia, no mínimo uma hora, tá? Como a gente faz um exercício em uma academia, 10 minutos não irá resolver. Tem que ser em torno de 40 minutos a uma hora para liberar estresse, adrenalina, tudo mais, porque o animal fica muito preso, não tem contato com outras pessoas, é importante ele ter contato com outras pessoas, outros animais, cheiros, barulhos, para não ser um animal estressado, que fica lambendo as patinhas, um animal que morde, agressivo, que rói tudo dentro de casa. Então o passeio ajuda muito, sim. É bacana, gente, porque a gente está num espaço muito aberto, num condomínio fechado, com toda a proteção, dá para passear com o animal, ele tem grama, quer dizer, é um ambiente que a gente, o veduto tira o estresse da gente, é claro que o animal acompanha esse ritmo, é como se a gente saísse daquele dia a dia louco da gente. A gente deve respeitar o ritmo do animal quando leva ele para passear? Sim, temos sim, mas tem condicionamento também. O dia a dia, você passeando, você vai condicionando o animal, tá? E claro, o macho, hoje em dia, como fica muito em casa, mais restrito, o correto é castrar. Porque além de tudo, você previne a marcação do território, né? Previne o estresse também, porque ele quer cruzar o tempo todo e não tem fêmea, né? Então ele acaba saindo na rua, ele, qualquer fêmea que ele vê, ele vai querer cruzar ou marcar o território, né? Porque isso é da índole dele. Mas castrar não garante que ele não marque mais território, né? Porque eu vejo muita gente falando isso, ah, eu castrei, é castrar, mas ele faz xixi para todo lugar, ele sai marcando o território mesmo. Tem uma relação direta entre castrar e perder esse hábito do xixi? Se castrar de novinho, sim, só que não pode deixar passar a puberdade. Às vezes castra depois de um ano, um ano e meio, dois anos, o animal já entrou em puberdade, já aprendeu a marcar o território. Não é só mais fisiológico, e sim também para a demarcação dele. Ele grava isso, porém diminui em torno de sessenta, setenta por cento mesmo castrando adulto. Mas o ideal é castrar em torno de seis até sétimo mês, que é a puberdade, aí com isso ele não vai marcar, ele vai fazer o xixi quando ele tiver vontade fisiológica. Lembrando também das vacinas, que às vezes o pessoal passeia na rua e esquece da vacina do animal, que tem que estar em dia. A gente já aprendeu que animal tem puberdade, tá? Gostou dessa? Também não sabia, né? É um termo que a gente não usa muito para o animal, na verdade. E essa menina, a Bela já está na puberdade ou não? Ela é muito novinha. Quanto tempo ela tem? Ela está com nove meses. Nove meses? Nove meses. E a puberdade do animal é em torno de? Depende da raça, que nem no caso dela, eu já castrei ela com sete meses. Sete meses. Isso, sete meses. Períodos que a gente tem que vacinar? A vacinação de filhotes são três doses, então você só pode passear com o filhote depois de três meses e vacinado certinho. Pelo menos com as vacinas de vírus em dia, tá? Aí quanto ao anual, assim, não pode esquecer, porque às vezes a gente pergunta, a vacina tá em dia? Ah, vacinei quando o filhote? Depois de um ano ela vence. Todo ano tem que ser feita a vacina de vírus, todos os anos. E tem também fora de V10, tem a de gripe, que entra nasal, que é uma vez ao ano, agora no inverno é muito importante, e de diarja também. Olha, é uma delícia ser atendido aqui, né? Esse condomínio você conhece cada vez mais aqui no Casa Brasil, e como disse a Fernanda, é o nosso bom momento do dia também. Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço. Obrigado, linda. Tchau. Fala tchau pra todo mundo lá. Fala tchau, gente. Pode lamber, que eu adoro. Oh, meu Deus, como é bom ter a companhia animal na vida da gente, né? Humano é bom, mas animal também é tudo de bom. É uma grande companhia. Olha, precisa falar mais? Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.